3 Quando você chegou Já tinha muita gente forrar Um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um tempo e um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho e o papai apertadinho Tem amigo e do pai dela no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser a vida tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo Passe a cabeça Tem como eu ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como eu ser a vida tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo Pra saber saber mais E faço a hora demais Faço a hora demais O coração tava cheio, eu sei, eu sei Não tem espaço, eu não apaixonei Pois pra você que tá no meio, tem que se ver Pra ficar de bem, tem que ficar Não acerto o ponto não Nem mais me diga o meu coração Vão entrar no caixinha, vai acertar Que na minha vida o pará no pulmão Sem como, eu vou comer no fim Sem como, eu vou comer no fim Sem como, eu quero se tornefeita E já tomou meu coração e caço que eu não acabei Sem como, eu vou comer no fim Sem como, eu quero se tornefeita Sem como, eu quero se tornefeita Já tomou meu coração e caço que eu não acabei Espaçona demais Espaçona demais E já tomou meu coração e caço que eu não acabei Sem como, eu quero se tornefeita E já tomou meu coração e caço que eu não acabei Espaçona demais E já tomou meu coração e caço que eu não acabei Tchau, tchau.